. 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 Eu não vou nem ficar irritado para não atrapalhar meu jogo. Faz para mim, faz para mim, jogada para mim, jogada para mim. A jogada é para mim, claramente. Vamos para três! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos embora, vamos embora, vamos continuar aqui a nossa seriezinha. Lembrando que o jogo de hoje, a gente está iniciando aqui mais um vídeo. Olha contra quem é. Deixa eu mostrar a situação da temporada, porque vai simular alguns jogos ali. Olha a voltação do All-Star Game aí, ó. Ele está chegando, hein? Alô, Stephen Curry. Curry, para mim, é tempero. Estou chegando, hein? O Sabonis machucou, maneiro. Acabou. Seis semanas, mano. Quase dois meses, cara. Meu Deus. Aqui é reforço? Não é, mano. Sem Sabonis fica complicado, mano. Que loucura. Que tristeza, mano. Vamos lá. Vamos para o jogo contra o Golden State. Vamos embora. Lembrando que no primeiro jogo contra o Golden State, nós fizemos o Game Winner, né? Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Mais um jogo. Os caras estão completos, hein? Qual vai ser a aposta desse jogo? Vai ser difícil, tá? Vou terminar com um A menos ou mais? Sim ou não? Iniciar palpite. Quê? Bora, bora, Fox. Vem a screen pra ele. Saindo da screen. E a Aaron Fox. Vambora, 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 Fox. Boa, Fox. Ah, mano. Mano, que isso, cara. É muito arremesso marcado que esses caras acertam. Vamos lá, vamos lá. Abrindo os trabalhos. Vamos, Bairos. Bora, Bairos. Boa bola, Bairos. Vamos. Não acredito. Peguei rebote. Calma, calma, calma. Bora, bora, Murray. Ah, não. Não vou nem ficar irritado pra não atrapalhar meu jogo. Faz pra mim, faz pra mim. A jogada é pra mim. A jogada é pra mim. A jogada é pra mim, claramente. Vamos pra três. Bora, vambora. Bora, Magui. Vamos, Magui. Já veio Magui. Bora. Mostra pra eles, Magui. Mostra pra eles, Magui. Vamos. Eles pausaram. Eles pausaram. Eles pausaram. O time tá quente. Estou gostando de ver. Bora. Fox. Nice, deram o Fox. Vambora. Vamos, Magui. Ai. Vamos, Magui. Farmou no rebote. Magui. Vamos. Olha o Magui aí, mané. Fala dele, mané. Muito rápido, mano. A sleeper off ball do Clayton. Essa loucura. Dá pra te ajudar, mano. Porque, se não... O Magui trazendo bola. O Magui levando a bola. Olha o Magui levando a bola. Rapaziada. O Magui. Olha o Magui driblando. Que isso, cara. Já vi de tudo. Deram o Fox na bandeja, mané. Que isso, cara. Que que foi isso, cara. Que que foi essa posse, cara. Pelo amor de Deus. Magui. Magui. Olha o Magui. Ele tá soltinho no pagode, mané. Olha o Magui, mané. O Magui tá maluco. Eles pausaram. Que loucura é essa, cara. O Chris Paul tá em quadra, hein. O Chris Paul é chato porque ele é muito rápido. Ele defende muito também, mano. Sempre foi chato jogar contra o Chris Paul no 2K. Sempre foi. Não, não, não. Não! Amonk, tu tá brincando? Tu deixou o Chris Paul que ele tomou seu sozinho, Malik. Ô, Malik. Faz isso não, velho. A gente tá passando dobrado aqui, velho. Ah, não. Eu pulei, mano. Que pulo foi esse? Eu pulei certinho no Stephen Curry. Eu sabia que eu passei lá, cara. Que pulo foi esse que ele deu, mano? Que boi... Magui? Ah, tu errou essa... Olha o passe que o Magui deu, filho. Passe de gênio, mano. O Magui tem o screen no Thompson. E um wide open look for MP. Midzinho. Vambora. Midzinho. Mais dois. Vambora. Vambora. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Ah, não. É o Magui. Meu Deus. Magui. Olha o Magui. O Magui tá maluco. O Magui tá maluco. O Magui tá maluco. O apá. O Magui tá maluco. Vambora. Vambora. Pra três. Vambora. Vambora. Chegamos pro jogo. Não, não. Ah, não acredito, cara. É muito arremesso sozinho. Vambora. Vambora. Eu tô de take over, mano. A mão tá quente. A minha mão tá quente. O momento é nosso. Marcado. Marcado. Bora. Contra o lado lá. Vai, 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 vai. O momento é nosso. O momento é nosso. Eu não quero nem saber. Ah, Jota. Passa a bola. Eu tô quente. Era pra ter feito um step back mais longe, tá ligado? Tipo esse aí, ó. O... Caiu. Aí também não vai dar, né? Não tem mais saúde, né? Tu não é mais novinho, né, Clay Thompson? Pra ficar correndo atrás de mim, né? Tu sabe disso. Tu sabe disso, fim das contas. Bora, Fox. Calma, Fox. Ih! Cara, o que aconteceu com o Magui, cara? Bora, né? De distância. Vambora, vambora. Vambora. Eu vou dentro. Ah, o Draymond Green não veio. O Draymond Green arregou de vinho. O Draymond Green arregou de vinho. Então eu fui, né? Magui com o Higgins lá. Bora, Magui. Que bolinha do Magui. O punti-goa de Magui. O punti-goa de Magui. Ele tá maluco, mano. Que isso, cara? Legal, Fox. Legal. Vambora. Ah, quem tá marcando o Curry é o Magui. Calma, Fox. Legal, Fox. Beleza, Fox. Vambora. 21 pontos pra ele nesse jogo, hein? A média de distância. Daqui vocês sabem que é automático. Mais dois pra ele. Saído da screen. Mid-rangezinho. Não é à toa que o nome dele é Demar Demarley, né? O homem do mid. Ele tá jogando bem aqui, mano. Tô gostando desse jogo do time. Takeover. Takeover. Você sabe como é que funciona. Bola na minha mão. É caixa. Foi falta. Professor. Professor, isso foi falta. Mano, o Magui tá alterado. O Magui tá alterado, mano. O Magui tá claramente alterado. O Magui tá alterado. Vamos. E aí, Stephen Curry. Não vou nem me provocar, porque o Ovi é brabo. Olha a dura mão, né? Levanta. Levanta a mão pra marcar ele, cara. Vai provocar, Bull. Provoca, Bull. Midzinho. Midzinho. Vambora. Sobe nele, meu Gui. Ah, não. Pô, essas bolas, velho. Ah, não, 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 não. Não, era só o que tava faltando, mano. Vamos, Barnes. Vamos, Barnes. O Caralho, o Curry, mano. O Curry não erra, mano. O Curry não erra, mano. Bora, Fox. Vamos, The Aero Fox, sozinho. O Curry. A raposa. Nossa, sozinho. Curry's got 12 points now. It's MP attacking. Que acabou, né? É ruim, Stephen Curry do outro lado. Que jogaço, mano. Que jogaço do nosso sacramento, mano. Que jogaço do nosso sacramento, mano. Colocamos os caras na roda, hein, mano. Eles pausaram. Acabou. Valeu, 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 valeu. Foram guerreiros. Foram guerreiros. Valeu, 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 valeu. Que vitória, mano. 105 a 98. 105 a 98 pro sacramento. Vambora. E sabe qual é o problema, Radical? Que vai ter gente agora falar. Ah, mas, pô, mas tá no fácil, né? Eu não vi esses comentários no último vídeo, né? Quando a gente perdeu por 20. Quando a gente tomou uma paulada de 20 pontos pro Devin Booker. Eu não vi esses comentários. Interessante, né? Cara, Stephen Curry custou 19 bolas de 3, mano. 19. 19 bolas de 3, mano. É muita coisa. Clay Thompson, 8 de 20. Nosso lado aí, ó. 39. Que delícia, cara. Ai, que lindo, cara. Que lindo. Cara, eu não me lembro no 2K, cara. A última vez que isso aconteceu, mano. Nossa, vai. Dois jogadores com 30 pontos, mano. Nossa, isso é muito bom, mano. Pô, que loucura isso aqui, mano. Olha o fio de gol. Chutei só 23 bolas. Tá vendo? É isso que eu tava falando pra vocês no último vídeo, mano. Chutei só 23 bolas. A gente tava 23 também. Olha que coisa linda, mano. Que legal. Que legal. E ganhamos. E vencemos. Vence o Sacramento. Vence o Sabone. O Sabone se machucou. Vai ficar de 4 a 6 semanas de fora. Vence o Sacramento Kings. Vence o Sabone. Vence. Vence. Legenda por Sônia Ruberti